Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu trago uma receita caseira super fácil de fazer com apenas dois ingredientes que vai ajudar a clarear a virilha, a clarear a axila e também outras partes do corpo, como o joelho, o cotovelo e até o pescoço. É super facinho de fazer, como eu falei pra vocês, a gente vai utilizar apenas dois ingredientes, tá bom? E vamos lá pro passo a passo. Bom pessoal, o que nós vamos precisar pra preparar a nossa misturinha é do Bepantol. Esse daqui é o Bepantol, mas é a mesma coisa, tá? Eu vou colocar aqui, ó, o Bepantol. E aí é só colocar a mesma quantidade da minâncora e depois fazer uma misturinha. E gente, a misturinha fica assim, ó. É a mesma proporção da minâncora pra o Bepantol, tá? Ó, quando a gente passa e espalha bem, não fica manchada a pele, tá vendo? Fica assim. O indicado é vocês utilizarem pelo menos uma vez por dia, no mínimo, tá gente? Com a pele bem limpinha, por exemplo. Se vocês forem usar na axila, então limpa bem, lava bem a região, não deixa desodorante, nada disso. Com a pele bem limpinha, seca, vocês passam, tá? Como creminho e deixa lá, tá bom? E aí vocês vão utilizando até obter o resultado desejado, o clareamento desejado. Mas tá vendo como é que fica, ó? Não fica manchado, nem nada, tipo, a pele absorve super. Gente, vale muito a pena vocês testarem também, tá bom? Bom, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado da liquinha. Qualquer dúvida, deixem aqui nos comentários que eu vou estar tentando responder todo mundo. E por favor, deixa um joinha se você gostou desse vídeo. Se inscreva no canal pra acompanhar as próximas dicas de beleza. Obrigada por assistir, um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!